e fala aí pessoal começando mais um vídeo aí para vocês hoje nós tá aí com a turma aí hoje pessoal vai ser aqui é um vídeo especial 400 inscritos ah você seita E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Cê tá doido, o sugo é muito louco O pneu lá pessoal, já era, murchou, eu acho que murchou pelo menos, tá esperando Achei que aperta o posto pra ver o que que deu, ó, reprisona da engopa, vou cortar aqui Pessoal, olha o mais louco aí, flechado no neutro Olha, a outra vez E aí E aí E aí E aí Ahahahah! Tchau, tchau!